Professor, eu entendo perfeitamente a sua indignação por não ter sido apoiada pela direção, mas vamos lá. Diretor, ele cuida da administração da escola. Coordenador pedagógico pela aprendizagem dos alunos e da parte, toda a parte pedagógica da escola. Professor, dá aula. Aí você percebe que um aluno está com alguma dificuldade e que deve ser encaminhado para um psicopedagogo, porque afinal de contas você tem essa formação. Não pode encaminhar. Você não. O coordenador pedagógico é que tem que encaminhar. Sabe por quê? Primeiro que não é sua função. É o coordenador que faz o encaminhamento. Segundo que os pais vão embirrar com você. Vai falar que você está pegando no pé do filho dele e não vai querer acreditar. Terceiro que os pais podem te acusar que você está querendo ganhar um cliente fora da escola, para você fazer um tratamento para ele para fora. Então, e outra coisa, se o pai não gostar de você, ele vai reclamar de você para a direção. É preferível não gostar do coordenador.